Eu e você perdendo tempo Batendo de frete, só medindo forças Sem admitir que a gente quer voltar Eu sofro daqui, você sofre de lá Com a saudade brava Devorando por dentro Que até a solidão Tos pra gente voltar Pro orgulho perder e o amor ganhar Quando eu te ligar Pegue o telefone Se ainda em sua agenda Existe meu nome Quando eu te ligar Atende o seu querer A gente quando ama Dá um braço a torcer Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda E demorou Com a saudade brava Devorando por dentro Cadê a solidão Cadê a solidão Cadê a solidão A gente quando ama Dá um braço a dor Dá um braço a torcer Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda Ainda é o seu nome na minha agenda A gente quando ama A gente quando ama A gente quando ama A gente quando ama Vai chegando Vai chegando Vai 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 Senta Sentadão 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 Senta, 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 senta O malbado viu, são trás Esquiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando, vai, vai Sentando, rei, rebalando, vai Esquiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando, vai, vai, vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse botão no chão Chão, 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 jogando esse botão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Batida e contente, namora e molente, no beat ela senta Aí representa, senta, senta Vai, senta, 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 senta Vai, vai Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho, te machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe o que, fraco, sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar, quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige machucar, morrendo de saudade não me liga Tô só de malandragem pra eu te ligar, sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Hey, meu senhor Hmm, hmm, hmm fonts Repertório é novo Aí sai a rodada Humor Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais falta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais falta Dessa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo pode acabar agora Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Eu pago pra ver com minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Eu pago pra ver com minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Um beijo roubado E aí Meu beijo roubado É o veneno É o veneno Rio Grande do Norte É o veneno É o veneno Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar E a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu não dormi a hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu tospe do chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dormi a hora Dá pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu tospe do chão Eu vou valer seu tospe do chão Eu vou valer seu tospe do chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Vem vá Vem vá Vem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Alô, tudo em CD? Para o meu tudo em CD Marquinhos, você deixou Retiando em gravações Saia a rodada Alô, pedi pra chare Baredão, chama na moto Aumenta aí Divago Barreto Rebanho, saia a rodada Na cama ela consegue o que quer Me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama Rd7c10 Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Na cama ela consegue o que quer Me usa e me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece Do nada reaparece A história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? E aí? 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Em nome da Majó Esporte Alô Felipe Maia, óculos com class estourou Para o baile do transporte Felipe Rodrigues Faça o velho ré Era morador do sertão Marcado em calo na mola do interior Mas fui mora na cidade Procurar melhoras encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair na seu amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Pela menina da cidade Pela do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupa Não se preocupe, nega Desistir não vou Não se preocupe, nega Desistir não vou Alô Doutor Alô Dmitry Moreno Junas Lira Parabatuto do CD Marquinho Cenejou É Tinha Raizero, galera do Wilson Braz, o chefão voltou Para o meu DJ bordado, prefeito do Locuton, alô Júnior Berg, Josivaldo Locuton Eita, barbá de transporte, Douglas Alô parceiro Felipe Rangredins, galera de Toritama Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto, isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca mais me apagar, jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Para Falcão, Fabiano Júnior, Fred e Ana Santa Maria, Espírito e Rojo Carvalho campeão, para meu vaqueiro atuadinho Galera do grupo Filho do Mato, Estorobre Para não chamar a bota Repõe o céu rodada Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto, isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apagar, jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Coragem, bagulho, barrei Cadê meu carneiro? Ô, pega! Ô, Zé Vaqueiro é que machuca Saiu rodada 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 Tô parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Nunca foi feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A pisa, grampada, pisa Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A pisa, grampada, pisa Sucesso, parceiro, longe, estilizado Parece que eu tô bem Tô ou não O brilho dos meus olhos É o resto de show Enquanto ela não vem Vou ou não Me deixa aqui em casa Sem ela tá osso RD7CDs Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de choro Enquanto ela não vem, tô não Me deixa aqui em casa sem ela dar osso Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Vivera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Vivera ela Você tá atrasando os planos do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Vivera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Vivera ela Cê tá atrasando os plantos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Ei, prode, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os plantos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os plantos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Rebanho, saia rodada Estouroi, menino Olha, amado dos grupos Copina Grande João Pessoa e Prédio do Recife Alô, meu amigo João Paulo, Gela Guela